Falava com devagar, ajeitando as palavras, falava com cuidado, houvesse lume entre as palavras, chegava ao entardecer, nos sapatos cheios de terra vermelha e do perfume dos matos, cumpria rigorosamente os rituais, batia primeiras palmas, junto ao peito, depois falava, dos bois das lavras, das coisas simples do seu dia a dia, e todavia era tal o mistério das tardes quando assim falava, que doía. Legenda Adriana Zanotto